O Consul-Geral de Portugal foi recebido na Beneficência Portuguesa pelas autoridades da cidade e por empresários de diferentes setores. Durante dois dias, o Consulado Português ficará em Araraquara, oferecendo serviços aos interessados, como emissão de vistos, certidões variadas, cidadania, entre outros. Mas o principal motivo desta visita lusitana histórica para Araraquara é a busca de Portugal por estreitar relações com empresários brasileiros. Relações estas que, de acordo com o Consul-Geral Português, Dr. Paulo Lopes Lourenço, estão distantes. Eu acho que houve um distanciamento que não é culpa de ninguém. Eu acho que é resultado das circunstâncias, mas acho que nós estamos muito a tempo de nos conhecermos melhor. E acho que Portugal tem que ser conhecido por estas duas vertentes, tradição e modernidade. Falta conhecer a modernidade. E acho que as comunidades luso-brasileiras têm um papel importante a dizer nisso. E por isso é que um dos nossos principais objetivos com esta permanência consular é animar esse espírito luso-brasileiro aqui. Além do consul, outras entidades ligadas ao governo e à indústria de Portugal foram homenageadas. Quadros com fotos das entidades lusitanas foram apresentadas para os convidados. Elas deverão ficar no Salão Nobre da Beneficência. Assim como esta placa, que marca este histórico dia e que foi descerrada ao som de aplausos. O consul reconheceu a dificuldade econômica pela qual passa Portugal, assim como toda a Europa, mas minimizou a situação, afirmando que esta busca repentina dos lusitanos por aumentar os laços com empresários brasileiros já era prevista, independentemente da crise. Os portugueses sempre viajaram muito, sempre saíram, porque o país tem uma dimensão pequena para as suas ambições em termos de território e, portanto, os portugueses sempre estiveram a viajar, está no seu DNA, não é? Viajar, conhecer, explorar. As empresas portuguesas sempre estiveram no Brasil e, portanto, é verdade que a crise na Europa está a fazer com que muitos profissionais portugueses e empresários procurem outras oportunidades, mas não apenas no Brasil. Estão a procurá-las na América Latina, estão a procurá-las em África, estão a procurá-las na Ásia. E, portanto, eu teria pena era se, neste momento, esse encontro não pudesse ser bem sucedido, ou seja, os empresários e os profissionais que estão a chegar ao Brasil e as próprias necessidades do mercado brasileiro. O cônsul ainda ressaltou a antiga relação entre portugueses e brasileiros e elogiou a hospitalidade. Não podíamos ter sido mais bem recebidos. Foi um acolhimento caloroso, fantástico, como só brasileiros e portugueses conseguem dar. Estou absolutamente satisfeito, feliz de estar aqui. Tem sido um enorme excesso o secretário do Estado português ter...